A gente percebe e eu vejo todos os dias, cara, empresas aqui faturando de 10 milhões para cima, 50 milhões, 100 milhões ou mais, mas o quanto que as empresas estão pecando no básico. Anteriormente, por uma questão de oportunidade, você conseguia construir um business. E esse business, cara, chegar longe por uma questão de escassez, por uma questão de oportunidade, não era tão fácil quanto hoje construir, começar um business. Hoje isso é muito uma startup gastando zero reais, uma porrada de coisa frica, que tem que ser monta site, monta tudo, cara, e você consegue levantar uma ideia, um MVP, como a gente chama, o mínimo produto viável, e vai lhe dar uma hipótese. Verdade. E a gente vê que as empresas, os empresários em geral, porque a empresa é consequência da cabeça do dono. E as atitudes também. E as atitudes, principalmente. Ainda estão presos na forma de fazer que o cara conheceu há 30 anos atrás. A gente vê isso aqui quando a gente pergunta se o cara tem um CRM, às vezes não usa. Cara, como é que eu hoje quero pensar em escalar meu negócio, em competir em nível cara alto, se eu não faço o básico?